Thais Herédia, como está o humor dos empresários do mercado, a reação a esse PIB? A reação é positiva, veja, o resultado é positivo, o resultado mostra que, inclusive, mesmo com a estagnação do segundo semestre e essa expectativa para uma composição diferente para 2024, é sinal de que o Brasil pode ter engatado numa trilhazinha de um mínimo de estabilidade. Quando a gente olha o gráfico da economia brasileira dos últimos 30 anos, parece o ecocardiograma de uma pessoa que está com problema cardíaco, de 1996 até aqui. O Brasil nunca, desde a estabilidade da moeda, conseguiu engatar no mínimo de estabilidade. São ciclos econômicos extremamente voláteis, com movimentos extremamente intensos. Então, quem sabe o Brasil agora, com todas as reformas, com as reformas que estão por vir e que têm um bom engajamento para isso, o Brasil consiga, no mínimo, engatar ali num período de um crescimento mais estável. Então, é isso que o mercado vê hoje, qual a qualidade desse crescimento, não só a qualidade do crescimento, que vai se dar a partir de agora, mas se a gente vai conseguir, pelo menos pela primeira vez desde que temos o Plano Real, engatar no mínimo de estabilidade daqui para frente, ainda num patamar menor que o Brasil precisa e poderia, mas já seria um bom começo. Cristiano, eu senti, você colocou antes a reforma tributária, as agendas econômicas, mas começamos março com Brasília ainda parada. Pelo menos o Congresso Nacional, um debate muito intenso de ocupação de comissões, agenda econômica parada e sinto também o Ministério da Fazenda não fazendo muita questão de deslanchar essa agenda econômica como tinha essa preocupação no ano passado. É por aí? Bom, Caio, é um ano onde, tradicionalmente, por ser ano de eleição municipal, que o Congresso Nacional tem um ritmo mais moderado. Mas o governo também, no primeiro ano, aprovou a sua agenda prioritária e, nesse ano, parece, por ter ali a regulamentação da reforma tributária, a questão de resolver da desoneração da folha. Aí tem alguns projetos ali do crédito, quer dizer, não tem uma grande reforma estrutural prevista para o governo para o ano de 2024. O Congresso Nacional fala, por exemplo, em reforma administrativa, alguma parte do Congresso Nacional fala nisso, mas o governo também tem uma postura muito dúbia em relação à reforma administrativa. E a Thais já falou algumas vezes aqui também que essa reforma administrativa, da forma como está desenhada, não necessariamente vai significar economia de gastos. Mas uma reforma administrativa que, eventualmente, traga uma racionalidade maior para a burocracia do Estado brasileiro, seria importante a gente discutir determinadas funções, se são típicas do Estado, se merecem ou não determinadas categorias, ter estabilidade no serviço público ou não, se terceirizar isso, eventualmente, para a iniciativa privada. Enfim, eu acho que um debate profundo sobre isso, o governo está fugindo desse debate, o Congresso Nacional tenta colocar isso de alguma forma, mas o fato é que o governo não tem uma grande reforma estrutural para o ano de 2024. Fora a regulamentação da reforma tributária, não existe um outro debate de uma grande reforma. A gente fica tratando, na verdade, de temas ainda periféricos ao longo do ano e a eleição municipal deve encurtar muito isso. E aí a gente joga de novo esses desafios, muito provavelmente, para 2025. Então, eu acho que a gente vai ter, mais uma vez aí, um ano, comparado aos anos anteriores, uma certa acomodação, uma pauta relativamente tímida, pela falta de coragem do governo de enfrentar determinados temas e também por conta da eleição municipal. Daniel Ritner, temos um minuto. Eu queria a sua percepção sobre essa imagem ali de Brasília, um pouco na marcha lenta, nessa agenda econômica para este ano. Pelo menos a percepção minha até agora, daqui de São Paulo. Não, está assim mesmo. Nem comissões definidas no Congresso, como você comentou. E aí a gente tem mais quatro meses pela frente. É isso que resta, porque o Congresso vai parar. Isso é inevitável, o ano de eleições municipais. E aí, na volta, você tem, na prática, dois grandes debates que importam. Lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, efetivamente. Então, não dá tempo de debater mais nada. É uma agenda muito limitada, com foco em regulamentação da reforma tributária. O governo vai ter que mandar um projeto de reforma também para a reforma tributária sobre a renda, mas sem grandes expectativas de avanço, que é algo que deve ficar indo para 2025. Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice, cientista político. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado, Caio, Thaís e Daniel. E meu obrigado a Thaís Herédia e ao Daniel Rittner e a todos que nos acompanharam até agora. O WW termina aqui. Boa noite e um excelente final de semana.